Imagina que você deve pro governo. O que vai acontecer? Eles vão atrás de... Mano, você tá ferrado. Se você deve pro governo, eles vão atrás de você, vão pegar tuas coisas, vão pegar teus bens. Você se ferrou, meu irmão. Se você tá devendo imposto, você vai se ferrar. Agora, e o contrário? O contrário é o seguinte, quando o governo deve pra você, ele simplesmente não te paga, que é o precatório. O que que acontece? Quando você deve pro governo, vem boleto, vem cobrança, eles tiram teus bens, beleza. Quando o governo deve pra você, basicamente ele fala assim, ó, eu devo pra você, eu te reconheço. E por que isso? Porque, sei lá, você pagou um imposto a mais, você ganhou uma ação contra o poder público. Por algum motivo, o governo te deve. O governo basicamente assina um papel e fala assim, ó, te devo. É o precatório. Um dia eu te pago, beleza? E aí o que o Bolsonaro tá fazendo é isso, é aprovar, inclusive, um calote em alguns precatórios. Olha, eu te devo. Ele vai pegar aquele papel rasgo, ó, não te devo mais. O que que isso faz com o nosso país? Joga no lixo. Quando eu comentei que o governo Bolsonaro talvez esteja com um pouco de medo de perder a eleição pro PT, o que acontece é o seguinte, explicando aqui pras pessoas, é que o Brasil não tem dinheiro pra pagar esse aumento do Auxílio Brasil, né? Nós vamos distribuir mais Bolsa Família, digamos assim, só que o Brasil não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro. Então, né, o Arthur tá aqui. A primeira intenção era, putz, vai furar o teto de gasto. Ou seja, nós vamos gastar mais do que a gente poderia. Pegou mal no mercado, voltou, e agora é aquele negócio que o Arthur explicou aqui pra gente. Dá calote no precatório pra falar, ó, eu te devo, eu ia te pagar hoje, eu te pago semana que vem, tá? Empurra as dívidas pra frente. Empurra as dívidas pra frente. Pra poder arcar com esse Auxílio Brasil, que teoricamente vai trazer mais votos da classe pobre pro governo atual, né? E não é só isso, cara. Ele também fortalece as bases dos deputados que estiverem com ele. Porque aí tem um jogo político por trás. Imagina que você é um deputado do Piauí. Então, eu sou um deputado lá do Piauí. Em 2022, o Piauí vai estar com quem? Com o Bolsonaro? Não, o Piauí vai estar com o Lula. Então, pra eu me eleger como deputado do Piauí, eu preciso estar com o nome vencedor, não com o nome perdedor. Como que o Bolsonaro faz pra que esse cara não vá pro Lula? Ele fica comprando o cara. Fala, meu irmão, faz o seguinte, eu vou liberar mais auxílio ali, ó, vou te dar mais essa emenda, ó, me dá uns carguinhos secos que eu ponho numa estatal e garante o apoio comigo. E o que que vai acontecer? Este cara, ele não vai trair a base dele. Não tem jeito. Esse cara vai chupinhar tudo isso do governo. Nós vamos pagar essa conta. E no fim do dia, ele vai lá estar com o Lula. E pronto, cara. E vai passar o Bolsonaro pra trás, porque ele é um otário. É isso. Então, o que vai acontecer é que nós vamos pagar a conta de um populismo que vai servir pra ser base do Lula. Ponto final. É isso que vai acontecer. E o teto de gastos mostra, né, que o Paulo Guedes também é uma fraude. Tem um cara aí do mercado que colocou uma estátua do Guedes no escritório dele. Ah, Guedes é herói. Ô, meu homem. Erra todas as previsões. A empresa do cara tá quase pedindo arrego na bolsa de tanto que cai. O dólar tá lá em cima. O cara, não, o dólar vai melhorar. Já, já, pessoal. Você vai ver. O Guedes é um herói. O Guedes é um herói. Não passou reforma nenhuma. Inclusive, eu deixo um desafio aqui, ó. Me fala uma promessa do Guedes que ele cumpriu. Talvez a reforma no começo, em 2019? Que não era a promessa dele, né? A reforma já tava lá. A reforma da Previdência. Arthur, mas você não acredita que muito... Isso fica aqui a sua resposta. Essa questão toda que a gente tá enfrentando hoje sobre questão de dinheiro, dívida pública, risco fiscal, não vem um pouco... E essa questão toda também de não conseguirem fazer reformas, enfim. Não vem um pouco do outro governo que a gente teve que deixou um rombo? Isso não seria um grande empecilho pra que o Bolsonaro, na sua visão, o Bolsonaro e toda a equipe pudessem governar com um olhar mais positivo? Vamos lá. A dívida, ela não impede a governabilidade, né? Mas a dívida existe. Mas o fato é, o Bolsonaro fez o quê pra isso? Porque, vamos supor o seguinte, eu tenho um carro muito velho, aí eu te vendo. O cara, ó, puta, meu, me dá uma merrequinha, toma o meu carro aqui. Aí você fala pra, sei lá, pra sua família, pessoal, eu comprei esse carro velho, mas eu vou melhorar ele. Eu vou lavar ele, eu vou encher os pneus com regularidade, eu vou com gasolina boa, esse estofado aqui que tá furado, eu não tenho dinheiro, mas eu vou tirar, eu mesmo vou costurar. Aí você pega o carro e você empurra ele do precipício. Então, quer dizer, o carro era velho? Era. Mas qual foi a tua atitude? Empurra ele do precipício. É a mesma coisa com o Brasil. O Brasil era um país endividado? Era, já era um país pobre, tá? Muita gente fala, ah, o Brasil é rico, basta acabar com a corrupção. Não, o Brasil é pobre. O Brasil é pobre, além da corrupção, o Brasil é pobre. E aí o Bolsonaro que prometeu tudo aquilo que tira um país do buraco, que é reformas estruturantes, combate a privilégios, segurança jurídica, ele julgou o abismo. Pra quê? Pra salvar a família dele de quadrilheiro. O Bolsonaro, pensa uma coisa, o Bolsonaro é bandidão mesmo. Ele é miliciano, ele é bandido, ele é ladrão. Então o cara sentou lá na presidência da república, a água bateu na bunda, ele falou, meu irmão, que se dane o país, brother. Eu preciso manter o meu foro dos meus filhos. É isso. É basicamente isso que aconteceu. Então, tem culpa dos outros governos? Claro que tem. É claro que tem. Mas o Bolsonaro, sabendo disso e prometendo fazer as coisas que iam dar certo, fez tudo o oposto. E você é a favor da reeleição, Arthur? Esse é um tema, cara, que ele é um pouco mais complexo do que parece. Porque muita gente vende a reeleição como uma solução mágica. O próprio Eduardo Leite, ah, é, sou contra a reeleição. Não adianta nada, porque, basicamente, cara, quando você tem um governo, ele usa a máquina para se reeleger. Quando esse governo não pode mais se reeleger, que foi o caso do Fernando Henrique ou do próprio Lula, ele vai usar a máquina de novo para o seu sucessor. Então, você acaba com a reeleição. Tá bom, cara, você usa a máquina para o sucessor do cara. Então, eu acho que o problema é muito mais profundo do que reeleição. O problema é uma estrutura de país onde o poder executivo manda muito. Eu discordo, inclusive, daquela visão de que, ah, o presidente é bom, mas o Congresso não deixa ele governar. Eu acho o oposto. Eu acho que o presidente tem muito poder no Brasil. Para começar, que ele é chefe de Estado e chefe de governo. Isso está errado. A gente tinha que ter a separação, como é nas repúblicas mais maduras. Você tem o chefe de Estado, que é o cara que vai responder, do Brasil, da porta para fora. E você tem o chefe de governo, que é quem vai administrar as coisas. Já começa por aí. Você tem que dividir no meio o papel do presidente. Segundo ponto, tem que parar, tem que parar com cargo e orçamento para a centrão. Como você faz isso? Privatizando e diminuindo a máquina. Isso você só faz com reforma estruturante. Então, cara, a reeleição é o menor dos problemas e se passar agora o fim da reeleição, vai continuar igual. Agora, mudando um pouco de assunto, essa questão de meia entrada para estudante. Está sendo muito falado esse assunto, né? Sim. Por que, na sua visão, por que era ruim isso para a população? Como que funcionava isso? Porque é metade do dobro, basicamente isso. Nós estamos aqui num podcast de pessoas que sabem fazer conta, né? Eu tenho certeza que o espectador aqui não é um esquerdista da UNE que acha que, ah, quando o governo fala para você pagar meia, você realmente está pagando meia. Então, vamos fazer uma conta besta aqui. Você precisa faturar 100 mil reais para fazer um evento. Você vai pôr mil pessoas ali. Quanto vai custar o ingresso? 100 reais. Aí eu chego para você e falo assim, só que é o seguinte, 70% do teu público vai pagar metade. Eu tenho 70 mil pessoas que não vão me pagar os 100 reais. Vão me pagar 50. Então não, então sobe o... Cara... Tem que fechar a conta no final do jogo, né? É isso. O empresário não é bom, ele vai fazer as contas. Exato. Ele vai fazer um orçamento. Opa, peraí, eu gastei 50 mil, eu quero fechar em 100 mil. Aí ele vai colocar, qual o percentual que vai me pagar a minha entrada? Opa, 70%? Eu preciso cobrar 150 no ingresso. Para você ter uma ideia, a cota hoje é pelo menos 40%. Só que os números mostram que é sempre de 70% a 80% o número de pessoas que se utilizam do benefício e às vezes mais. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você vai fazer um show do Justin Bieber. Quem é que vai assistir? E aí eu trago uma outra questão moral aqui. Saindo do ponto de vista do empresário, vamos supor que existe, sei lá, uma família que tem uma filha muito bem de vida e ela estuda na FAP. ela paga 5 pau e meio de mensalidade. Ela vai no cinema, ela paga meia. A faxineira da casa dessa funcionária, ela vai no... Paga inteira. Paga inteira. Acabou. Só isso já é motivo. Faz sentido. Antes de fazer a conta, só isso já era motivo para acabar. Só que quando você faz a conta, a conta corrobora com o raciocínio. Então, e isso que eu falo não é achismo. Não é tipo, ah, eu acho que... Não, não é que eu acho que... Todo mundo, cara, é que eu não vou citar nomes por enquanto, mas eu tenho uma série ali de organizações, inclusive de artistas, inclusive de reprodutores de filmes, que me falam, cara, desde a meia entrada a gente subiu o ingresso e se você conseguir acabar com a meia entrada, nós vamos baixar. Simples assim. Por quê? Porque é bonzinho, porque empresário é bonzinho, né? Igual o Felipe Neto fala, ah, o empresário quer melhorar as coisas para as pessoas. Não! Porque tem concorrência. Porque tem concorrência. O ingresso que hoje custa 50 conto, ele não custa 500, não é porque o Bolsonaro, não é porque o empresário é bonzinho, é porque tem concorrência. Se o cara aumentar ali, ele perde o cliente. Então, basicamente é isso. E aí, por que isso foi muito falado? Porque eu coloquei um projeto na Assembleia que é uma manobra, é uma manobra jurídica. A lei de meia entrada é uma lei federal. Eu, em São Paulo, sou deputado estadual, não posso legislar sobre matéria federal. Então, o que eu fiz? Ah, é meia entrada para estudante? Então, é meia entrada para todo mundo. Eu vou ampliar o benefício a todos. Se todos tem, ninguém tem. Foi uma jogada. E é difícil de explicar isso. Só que a gente, meu, eu faço o que é certo, não o que é fácil. Comprei essa briga, fui, passei o projeto, aí foi vetado e agora estou trabalhando para ver como reverte isso. Mas, basicamente, é um debate muito importante de ser feito e eu espero que, dessa vez, se esse debate voltar à tona, com a possibilidade de derrubada do veto, que os artistas, que todos eles, ponham a cara e se manifestem. Não é porque o projeto é meu, não. Porque o projeto é bom. Vocês não vão estar defendendo o Arthur, vocês vão estar defendendo o projeto. Espero que as pessoas tenham essa grandeza para entender o projeto. Obrigado.